Música O cruzamento entre duas ruas é zona de perigo por causa da água acumulada e da lama. A imagem denuncia a situação das ruas da Superquadra 604. Quem precisa passar pelo bairro sabe que é um desafio tentar não cair nas ruas em péssimo estado de conservação. Mas é ruim aqui, pra ali a lama é grande. Acho que aqui eles não vão consertar essa rua. Então não tem mais nem esperança? Porque já faz tempo, eu sempre ando por aqui, mas nunca conserto. Chamou o buraco aí. Era bem aqui mesmo que estava vazando a água. Consertaram, mas não era tampar o buraco. Fica complicado, né? É, fica na mesma, né? Essa é a rua 7, acesso direto entre a BR-010 e muitas outras ruas aqui do bairro. Ela não tem nenhum tipo de infraestrutura ou investimento do poder público, mas ainda é uma das mais trafegáveis. Mas uma situação chamou muita atenção aqui nessa rua nos últimos dias. Foi uma denúncia dos moradores nas redes sociais. Olha só a profundidade desse buraco, que foi originado por meio de um vazamento de água. A situação é tão trágica que até virou graça entre os vizinhos. Esse vídeo viralizou mostrando o homem dentro do buraco durante o vazamento de água. O bairro até tem investimentos dos próprios moradores. A maioria das casas tem alto padrão e o bairro também é endereço de grandes empresas. O problema mesmo é ao sair da calçada e chegar nas ruas, que são um retrato da falta de retorno do dinheiro gasto em impostos municipais. Se o senhor está trabalhando, tem que andar a pé. E aí, enfrentar ruas assim? Pois é, é difícil, né? A gente vai ver lama aí nessas ruas aí, onde tinha só lama, muito lixo também nas beiradas das estradas. E aí a gente tem que conviver com isso aí mesmo, porque fazer o quê, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto